Um esclarecimento, diferente de todas as outras, desta de hoje, a Santa Missa, como deve ser celebrada, aqui está sendo, aliás, 4 de março de 2016. Analise bem, dessa mensagem depois, e vocês vão ver que realmente é o que está acontecendo no momento, que ninguém sabe quem é quem, ou quem é que está falando a verdade. A Igreja Católica chegou ao ponto que ela, para permanecer, ela tem que acompanhar os passos como eles querem, porque a Igreja Católica é uma só, mas ela está comprometida com outro tipo que mudou na hora de ler, na hora de falar, em línguas que não é de Deus, esta língua que nem ele sabe, é um deboche. Presta atenção nessa mensagem que está explicando porque chegou a esse ponto. meu filho, basta olhar em redor do mundo por estes aparelhos, vê se tu encontra paz, como aqui tens contigo e tua família. existe, existe, existir existe, mas estes nem pode mais abrir a boca porque o próprio governo não deixa de falar em meu santo nome. é proibido em alguns países mencionar meu santo nome, se tal coisa acontecer, um deles, um deles falar em mim, pode até perder a sua vida. principalmente se vier a dizer que é católico, nome este que fere muito o budismo e Maomé, outras seitas perigosas, então a minha santa e pecadora Igreja Católica, para ter um espaço, espaço, ela tem que fazer, fazer como vem acontecendo, falar uma língua que é deles, no que eles dizem é para me ofender, aquele ba-la-la-la-li, que ali é uma língua para ofender a Deus, o povo não sabe o que é, eles estão fazendo o deboche de Jesus. vejo que até eles não sabem o que estão dizendo, este gesto vem aumentando depois que João Paulo II deixou a terra. por isso meu filho Papa Pedro II, fora do celibato, só tu podes ter uma igreja católica conservadora, que é esta aqui em Itacoara, Santa Catarina. aqui nenhum deles pode tocar, já sabendo que és um enviado meu mesmo. então, estes são os momentos que me restam para tirar só o que é meu. a santa missa, como deve ser celebrada, aqui está sendo, e todos os anjos vêm cuidando para que eu tenha um lugar como este, para pôr um fim. por isso te admiro pelo que, pelo que por mim vens fazendo, tu e tua família. já houve outro tempo, aí é presta atenção agora, já houve outro tempo em que não precisou reservar lugar para mim, os anos que eu conheço, não precisou, porque a igreja católica era firme. porque meu próprio inimigo não tinha força suficiente, mas agora, como está chegando a sua vez, de sumir desta terra, então faz com que os meus representantes mudem o sistema de como era antes, que todos usavam suas batinas, para mostrar que a igreja católica era uma só, agora já não mais é. são divididas, para cumprir com as profecias que deixei. aí, presta atenção, a profecia que ele deixou, diz ele, há um só pai e uma só mãe, pelo poder do meu santo espírito, que é esta tua igreja, meu filho com meu filho, conservadora. Jesus de Nazaré e Papa Pedro II. Analisando bem, eles não tocam nesse assunto, quase, natural. Nossa Senhora Aparecida é comentada. Nossa Senhora Aparecida, que era padroeira do Brasil, hoje é Senhora Aparecida sertaneja. É lastimado isso aí. Porque a língua que eles estão falando, que eu vi em outro lugar lá, eu perguntei para um casal, que língua é essa? Ele disse assim, olha, nem nós não sabemos o que é que nós estamos falando. E aqui está explicando, é um deboche. Agora, analise, você que está me vendo através da internet, se lá no Canadá, Japão, Portugal, Alemanha, em qualquer outro país, se tem igreja católica, que é administrada por um que não pertence ao celibato. Procure ver no mundo inteiro. Procure ver onde é que tem a paz dentro da igreja. Porque aí fora não dá para entender. Mas onde é que tem paz dentro da igreja? Já houve missa do coco, missa da pipoca, missa sertaneja, já houve missa do macumbeiro. A paz que existe aqui. Aqui não tem barulho, aqui não tem guitarra, aqui não tem pandeiro, aqui não tem explorador. Então diz Jesus, bem claro, aqui sim, aqui mantém a paz. Que tinha que ter um lugar para ele vir. Já foi dito em outra mensagem? Que aqui será o fim dessa geração. Para aqueles que estão agora me vendo e ouvindo, Deus sabe o que eles estão fazendo. Deboche. Porque pensa que não é. E é uma realidade isso aí. É. Analisando bem, bem mesmo. Saí de Joinville, mandou eu fazer uma igreja. tá, vi eu, meus filhos, minha mulher, fazer a igreja ali, aquela lá. Eu quero que eles fizeram com nós. Primeiro deixar terminar a igreja, para depois botar eu para a rua. Não deram um prato de comida. E quando eu disse, a igreja está pronta, agora vocês vão fazer como eu quero. Mulher, com sua roupa, bem no seu lugar, e o homem. E chegaram e disseram assim, não, mas aqui quem manda é nós, não é tu. pega esse teu livro, bota no lixo, rasga. Porque aqui dentro tu não fica. Então, aí está a prova, como aqui, é a verdadeira, que ele mandou fazer, que eu estava sentado aí, quando o padre Tobias estava celebrando a missa, dia de São Pedro. Escutei com esse meu ouvido, perfeito. Meu filho, a igreja que eu te mandei fazer, foi esta, não aquela. E é uma realidade. Não se vê, no Brasil, uma igreja, que era administrada por um que não é, que não estudou para padre, só aqui mesmo. Onde é que existe, uma pessoa, que cuida das coisas de Deus, com carinho, com amor, com respeito, e que recebe mensagem todo dia? Onde se vê no mundo? Diz aqui. Meu filho, basta olhar em redor do mundo, por esses aparelhos, vê se tu encontras paz, como aqui tens contigo e tua família. Existir, existe, mas esses nem podem abrir a sua boca, porque o próprio governo não deixa, que falem em meu santo nome. É proibido em alguns países, mencionar o meu santo nome. Se tal coisa acontecer, ser um deles falarem em mim, pode até perder a sua vida, principalmente se vier dizer que é católico. lá na Inglaterra, quando esse último casamento que teve, foi bem esclarecido. Um deles, ou ela ou ele, que é do lado dos reis, não pode casar com católico, pode casar com quem? Outra religião. Um catolicismo não pode. Então você vê que, ser católico, para conservar mesmo, nós estamos conservando, não só de boca, de coração, porque de boca, o mundo está cheio, que é catolicismo. Mas conservar o que Deus pede, só aqui, só aqui mesmo. Vocês podem ver, é uma realidade, não é que a gente queira se, se exaltar, mas é só aqui, gente. Não tem aí, ou igreja católica, outra, que faça o que a gente está fazendo, sem tirar nada de ninguém, fazer a vontade de Deus, casar, não cobrar, batizar, não cobrar, não é a vontade. Aqui se faz a vontade de Deus, é a única no mundo, não tem outra. Quem aceita, está no caminho da eternidade. Quem não aceita, está completamente perdido. Porque diz ali, amarás a Deus com toda a força do teu coração, foi falado ali, do teu outro modo de entender. Amar a Deus, sem roupa, amar a Deus, tirar o que os pobres têm, para fazer igreja e dormes, que não tem necessidade, porque Jesus nasceu na manjedoura. Amar a Deus, xingando os irmãos, não perdoando, não é a igreja. A igreja tem que saber perdoar, amar, adorar um só Deus. não o Deus do dinheiro. Não faça da minha casa, uma casa de comércio. Em todo lugar que você for, em país, essa igreja é comércio. Não é uma igreja, que mostra a verdade, como está na Bíblia. não julgue para não ser julgado. Não maltrate o teu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, segundo o semelhante, amar a si próprio, como deve amar o seu irmão. Então, nós temos aqui uma mensagem bem esclarecida. Vejo que até eles não sabem o que estão dizendo. Este gesto vem aumentando depois que João Paulo II deixou a terra. aí entrou, então, a força maior, que aí abriu espaço para homem com homem, mulher com mulher. Abriu espaço para fazer aborto. Abriu espaço para tudo. Só, como diz Jesus, tem a olho, mas não consegue enxergar, e ouvido, não consegue ouvir. eles também, talvez, tiveram uma lavagem cerebral para chegar ao ponto que chegou a nossa Igreja Católica. Onde que se viu celebrar uma missa aqui com o Padre Romulo? Daqui a pouco, o Padre Romulo, ela é lá, lê, 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 lê. Isso é um deboche. Isso não tem necessidade dentro de uma missa, de uma Igreja Católica. Leia o quanto for possível esta mensagem de hoje. 4 de março de 2016. Muito obrigado pela atenção vocês aqui dentro, que estão lá fora assistindo neste momento, pedindo a permissão divina que abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Pelas estradas da vida, nunca sozinha estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.